Eita, é o DJ GBR O que for é o meu matezinho na cara do gol Agora tem que te bater, faz barulho nação Ela passa a bala e as suas colegas de moda Ela passa a bala e as suas colegas de moda Ela passa a bala e as suas colegas de moda